Galera, recebi aqui, finalmente, da Retropunk, os dois primeiros livros do Castle Falkenstein. Tem a versão antiga da Devir. E veio, então, o livro básico. E o Come e o Fall, que é um suplemento aí, tipo o Guia dos Jogadores. E ainda vai vir bastante coisa, hein? Tem os cadernos secretos do Leonardo da Vinci. E mais umas coisinhas. Vamos ver como é que é esse aqui? O caixinho bem protegidinho. Aqui vamos. Ao fundo aí, vocês estão ouvindo This Way to the Grass. Música Sentium, Dark Cabaré, é bem legal para entrar no clima aqui dos livros da Retropunk. Fechando um minuto, vamos para o próximo. Continuando, olha lá como chegou. Tudo bem embaladinho. Vamos dar uma olhada nesse material maravilhoso aqui da Retropunk. Eu tenho que agradecer os caras, porque eles estão fazendo um material de qualidade faz tempo. Mapinha de plano já. Luvinha para esses dois livros. Olha que coisa mais linda. Vamos abrir aqui para ver. Olha que legal, mapinha da Nova Europa. Vontade de enquadrar isso aqui. Aqui a gente tem pôster com a capa original, Castelo Falkenstein. Mais aqui uns resumos básicos. Para quem não conhece esse jogo, ao invés de usar dado, ele usa cartas de baralho. Aqui a luvinha. Junto com os dois primeiros livros, então. Vamos ver. Que coisa linda, hein? Show de bola. Aqui o Castle Falkenstein. E aqui o Comeu Fult. Interessantíssimo. Cheiro de livro novo. Essa parte aqui, conforme eles contaram, é idêntica à da versão lançada pela Devir. Né, Luke? Dá um oi aí, Luke. Deixa eu pegar o Luke aqui, que ele vai dar uma olhada aqui para ver como é que estão essas coisas, né? Tá tudo bem aí? Autorizado, né? Isso aí, gente. Quem tiver a oportunidade, entra no site da Retropunk para adquirir essas obras-primas aqui do Arpid dos anos 90. Abraço.